Depois de alguns anos lançando modelos derivados de sua subsidiária no leste europeu, a Dacia, a Renault resolveu sofisticar sua linha de ganhar na qualidade e não na quantidade. Ela já trouxe um novíssimo Megane, que agora virou um SUV e elétrico. E na última semana deste mês, um outro novíssimo SUV, mas a combustão é o Cadian, terá lançamento internacional no Rio de Janeiro. É um compacto com estilo muito avançado, moderno, um pouco menor que o Duster. Motor três cilindros, um litro, turbo, com cerca de 130 cv e câmbio automático CVT. Seria um concorrente do Fiat Pulse ou do Volkswagen T-Cross. Mas vem também o Arcaná para entrar na briga dos SUVs cupês.